Item 14 do material didático do missionário Felipe Bom, nós lemos no tópico anterior, Atos capítulo 8, versículo 1, versículo 3 a 5 E no versículo 5, eu coloquei um versículo aí pra vocês, diz E descendo Felipe a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo Bom, tudo isso daqui parece estar acontecendo, como eu disse pra vocês Ainda no primeiro ano da história da igreja Depois nós teremos todo o trabalho de crescimento da igreja com o apóstolo Paulo Mas isso aqui ainda está acontecendo no primeiro ano da história da igreja A primeira data que nós teremos assim, de uma certa forma aproximada De uma referência de data da história da igreja É a morte de Herodes, porque a morte dos reis Elas eram, vamos dizer, bem documentadas Porém, às vezes, eventos comuns não tinham como documentar Pois bem, então a morte, por exemplo, de Herodes Ela acontece ali pelo ano 43, 44 Ou seja, então são 15 anos depois da morte de Jesus Mais ou menos, em número redondo E nessa época também morreu Tiago Mas esses eventos aqui que nós estamos vendo Eles parecem ser ainda no primeiro ano Talvez no segundo ano Mas a perseguição de Saulo dura mais ou menos dois anos aproximado O comentário diz Filipe iniciou a obra missionária após a grande perseguição que Saulo de Tarso infringira contra a igreja Chegando a Samaria, estado vizinho, começou a pregar o evangelho A igreja se destacou e os apóstolos enviaram Pedro e João para acompanhar o crescimento da igreja Lembre-se que aqui eles não anunciavam, por exemplo, algo 100% novo para eles Os samaritanos haviam tido um encontro com Jesus Aquela mulher, ela teve uma conversão Ela passou a crer que Jesus era o Messias Quando chegaram pessoas lá pregando Certamente essas já diziam Ah, eu creio no Messias E outras pessoas também Que nós vimos lá em João 4 Que estudaram com Jesus Aprenderam com Jesus Viram os milagres de Jesus Porque diz que Jesus fez milagres lá E assim creram, né? Pois bem, então o apóstolo Pedro e João são enviados para esse lugar E o comentário prossegue Depois o anjo do Senhor direcionou Filipe ao caminho de Jerusalém para Gaza E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo Levanta-te e vai para a banda do sul Ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto Neste caminho Filipe encontra um etíope Que meditava na leitura de Isaías 53 O capítulo do Servo Sofredor Uma pausa aqui para explicar para vocês Então esse etíope Existe a possibilidade dele ser Um descendente de Salomão Salomão teria tido um filho com a rainha de Sabá E a região de Sabá é a região da Etiópia Então esse homem talvez fosse um judeu disperso Como eles chamavam Bom, ele está estudando as escrituras É um homem que tinha esperança no Messias Talvez ele estivesse tentando interpretar O que estava acontecendo ali Lembre-se dos discípulos no caminho de Emmaus E eles falavam, olha, sobre a morte de Jesus Que eles acreditavam, estavam na esperança Que fosse o Messias Mas, aí já passou o tempo, ele foi morto Apesar que algumas mulheres disseram Que viram o corpo dele Ou seja, mas estavam naquele sentimento de dúvida E certamente era dúvida também desse etíope Porque, como eu disse para vocês Quem estudava a profecia Ele entendia que o Messias Ele deveria vir próximo do ano 29 da era cristã Para morrer Essa foi a contagem que Daniel deu O número que Daniel deu Em números simples Por exemplo, você vê a partir de agora Vamos dizer que um profeta chegasse Vamos dizer que nós estamos no ano 1000 Para facilitar a contagem para vocês No ano 1000 E chega um profeta e fala Olha, em 483 anos vai acontecer isso Quando chega o ano 1483 Vocês que conhecem a profecia Daquele, dessa ilustração que eu estou criando Você vai falar É desse ano Então, certamente havia pessoas Que interpretavam as escrituras corretamente Porque, às vezes, os intérpretes das escrituras Estão, como na história na grande igreja católica Parecendo que era a igreja de verdade Mas haviam cristãos que estavam fugindo Para não serem mortos pela igreja católica E estes é que interpretavam corretamente as escrituras Uma das coisas fundamentais Afirmando que batismo de recém-nascido Não tem valor Isso causou um problema tremendo Que a verdadeira igreja sempre foi perseguida Pela igreja católica E pelas igrejas reformadas Bom, por que comparar com esse homem? Esse homem, um etíope, um homem que vivia longe Mas ele provavelmente está interpretando Isaías 53 Como sendo também a vida do Messias O servo sofredor E aí você compara isso com As setenta semanas de Daniel Que bate no ano 29 E dizia que o Messias seria morto Ok? Então, o etíope, ele está Ele é um intérprete das escrituras Ele deve estar buscando respostas Parecido com Os dois discípulos no caminho de Emmaus O comentário prossegue O etíope era mordomo-mor de Candace Rainha dos etíopes Possuía um pergaminho Era para poucos A cópia de um livro de Isaías Levava meses E seu valor era muito alto Mas como mordomo-mor da rainha Certamente tinha bom recurso financeiro Se vocês pesquisarem na internet Vocês vão ver que até hoje Os judeus acreditam mesmo Nesses judeus etíopes No final da década de 80 Início da década de 90 Estava havendo uma guerra civil Na Etiópia E essa comunidade grande De judeus etíopes Lá da Etiópia Israel Fretou aviões Tirou eles de lá E levou para Israel Porque eles acreditam Que são realmente Israelitas Descendentes de Salomão Com a rainha de Sabá Porque ela teria tido um filho E o filho da rainha Reinou E teria formado Uma dinastia Lá Então até hoje Existiriam Israelitas lá E isso é oficial Os judeus acreditam que sim Esse homem poderia ser Exatamente Desses etíopes Etíopes judeus Ok? É bem provado Está estudando as escrituras O comentário prossegue Apesar dos judeus Historicamente Defenderem que o servo sofredor De Isaías 53 Era o próprio profeta Isaías E outros que defenderem Que o servo sofredor Seria o povo de Israel Felipe conhece A verdadeira interpretação Qual é a verdadeira interpretação? Esse é Jesus É o que ele vai transmitir Para Esse 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 Mordomo Da Da rainha E ele diz No versículo 35 Então Felipe Abrindo a boca E começando Nessa escritura Lhe anunciou A Jesus Vocês sabem Que até hoje Os judeus Eles tem esse problema Eles não acreditam Que aquele texto Esteja falando do Messias Aquele texto Está falando Profeticamente De Jesus Porque claramente Está dizendo Que ele vai Redimir a muitos Ele vai Perdoar a muitos Então Está falando Realmente Do Messias O comentário diz O servo sofredor É Jesus Parando aqui Um pouquinho Para explicar Para vocês Lembra que Teve um tópico Na aula passada Que eu falei Das escrituras Usadas pela igreja Primitiva E eu disse Para vocês Que era a escritura Que eles chamavam De Tanaki Que equivale Ao nosso Antigo testamento Então aqui É claro Que as escrituras Eram tantos rolos Ele está com Um rolo Ele está com Um livro De Isaías Que era em forma De rolo Ok Então ele está Usando a Tanaki Felipe vai usar a Tanaki Para explicar Que Jesus É o Messias Era um natural Assim como Eu estou falando Das setenta semanas De Daniel Poderia falar Da profecia De Ageu Que diz Que Yavé Pisaria Naquele segundo Templo Que acabou Destruído Então O Messias Já tem que ter Pisado No templo Essa era a profecia Que ele iria pisar Naquele templo E Jesus pisou Naquele templo Bom Prosseguindo Na leitura O servo Sofredor É Jesus E a descrição Do sofrimento Do servo É Isaías Cumpriu-se Em Jesus Essa profecia De Isaías Cumpriu-se Em Jesus Felipe explicou O etíope O significado Do texto E o etíope Se converteu A Jesus Sendo imediatamente Batizado Ou seja Se esse etíope É um israelita Da Etiópia Desses descendentes De Salomão Ou de outras comunidades Que tenham se formado Esse homem Ele aguardava O Messias Ele estava estudando Então ele creu Que Jesus Era o Messias Esse testemunho Vai para a Etiópia Então Por isso Que nós veremos O crescimento Dos cristãos No Império Romano Vai se tornar Um problema Para o Império Romano Porque Os cristãos Realmente vão crescer De uma maneira Poderosa E vai tornar Vai criar problema Para o Império Romano De forma indireta Claro né Por que? Porque quando os romanos Começarem a perder guerras Para os bárbaros Terão sacerdotes Dos deuses pagãos Que vai dizer Olha isso aí Está acontecendo Porque o povo Abandonou Os deuses O povo agora Está todo entrando Para essa seita Chamada cristã E aí esses cristãos Eles não adoram Os nossos deuses Então por isso Vai surgir o problema Que os imperadores Vão falar Olha não Eles tem que adorar Os nossos deuses Porque senão Nós não vencemos As batalhas Porque os romanos Acreditavam Que os deuses Determinavam A vitória Ou a derrota Ou seja Os deuses Predestinavam A vitória Ou a derrota É esse tipo De predestinação Que a igreja católica Vai adotar Na sua Doutrina né Que não é a predestinação Bíblica Mas eles Eram assim Eles eram todos Predestinados Eles acreditavam Que os deuses Determinavam a vitória Então eles falavam Se os deuses Estão determinando derrota A culpa É dos cristãos Então esse crescimento Como disse Já foi para o norte Da África Já foi para a Etiópia E na região Do norte Da África O cristianismo Vai se desenvolver Muito A maior comunidade Cristã Cerca de 200 Anos Depois disso Até 300 Anos Vai se encontrar Exatamente Na região Do norte Da África Porque Lá será um local De menor perseguição A cidade Chamada Cartago No norte Da África Também Ela será a cidade De um crescimento Muito grande De cristãos Porque Algumas perseguições Eram centralizadas Em Roma E às vezes Nas regiões Vizinhas Às vezes Estava um comandante Ou até teve vezes Que o Império Romano Estava com quatro Imperadores Que um era mais Tolerante O pai de Constantino Era mais tolerante Com os cristãos Em um momento De perseguição Então o norte Da África Vai ser uma região De grande crescimento Do evangelho Como eu disse Para vocês Grandes cristãos Como Cipriano Estar diante Do homem Que evangelizou Aquela região Porque Se o tio Ele aguardava O Messias Encontrou Certamente Ele foi Para aquela região Do norte Da África E claro Que Cartago Era vizinha Tinha distância Mas ele deve ter Começado Evangelizar Evangelizar O reino Ele encontra Ele encontra Sempre Judeus Nas cidades Da Grécia Da Macedônia Ali Onde o apóstolo Chega Na região De Éfeso Que é a região Da atual Turquia Todos os locais Tinham judeus Se fosse para Roma Tinha comunidade De judeus Lá E entre esses judeus Havia muitos Que eram certamente Fieis Às escrituras E aguardavam O Messias Como eu disse Para vocês Até pela contagem A contagem Que Daniel Estabeleceu Dizia que o Messias Viria e morreria Próximo do ano Vinte e nove Que é o que nós Contamos hoje No nosso calendário Claro que eles Faziam a contagem No calendário Deles Ia bater lá Num determinado ano Do calendário Vigente No Império Romano O comentário Prossegue Depois Felipe Trabalhou na igreja De Cesareia Onde recebeu O apóstolo Paulo Em Atos 21 Versículo 8 Diz No dia seguinte Partindo dali Paulo E nós Que com ele Estávamos Chegamos a Cesareia E entrando Em casa de Felipe O evangelista Que era um dos sete Ficamos com ele Então veja A cidade de Cesareia Eu falei no outro vídeo Para vocês Que quando vocês Procurarem um documentário Sobre Herodes No Youtube Desse canal History Por exemplo Que é muito bom Vocês vão encontrar Eles falando Maravilhas de Herodes Porque Herodes Ele foi um grande Construtor Ele contratou Grandes arquitetos Do Império Romano E fez grandes obras O templo de Jerusalém Que ele construiu A história diz Que era A maior edificação Daquela época Era maior Do que o templo De Diana Dos Efésios Não era tão Sultuoso Mas Ele era maior Do que o templo De Diana Dos Efésios Deus não estabeleceu Algo de concorrência De questão De tipo De mármore A ser usado Nada disso Mas a história diz Que termos De tamanho Extensão O templo Que ele construiu Era o maior E aquilo Claro Fez um turismo Tremendo A Jerusalém Eles enriqueceram Muito Porque Esses judeus Que ficaram Em outras terras Deus os abençoava Como aconteceu Com Dariel Claro Como aconteceu Com Mardoqueu Com Esther Então os judeus Foram viver Nessa região Essas regiões Sendo abençoados Por Deus E eles faziam Um turismo Constante A Jerusalém Então essa é Uma das razões Que eu expliquei Para vocês Que os sacerdotes Estavam muito ricos Estavam vivendo Um momento Muito bom Para eles Veja o exemplo Da cidade de Cesareia Onde Felipe Se estabeleceu Como pastor A cidade de Cesareia Foi uma cidade Que Herodes Construiu Em homenagem Ao César Já diz o nome Cesareia Ela ficava Nos termos Da Judéia Próximo Ao mar Mediterrâneo Essa na verdade Ela era Uma cidade Litorânea Ali ele construiu Um grande cais Que diz que foi O primeiro cais Artificial Da história E tem sinais Desse cais Até hoje Como eu disse Para vocês Assim os historiadores Falando de Herodes Só como construtor Como rei Ele foi um rei Assim que entrou Para a história O problema É que ele era louco Também E ele Tinha medo De perder O trono Para os descendentes Dos filhos De Davi Ou então Os descendentes Dos macabeus Que também Haviam reinado Ele se casou Com uma israelita Uma judia Descendente Dos macabeus Ok? Uma israelita Descendente Dos macabeus Mas ele decidiu Matar todo mundo Até ela também O homem Ele era louco Mas fazia Grandes edificações Mas a cidade Cesaréia Era uma cidade De cultura grega E tinha aquelas coisas De esportes Aquelas arenas Como você deve ter visto Naquele filme Ben Hur Então era uma cidade rica Jerusalém E as cidades vizinhas Muitas delas Estavam vivendo Uma prosperidade financeira Muito grande Mas eles estão vendo Nascer no meio deles Um grupo que diz Olha Isso daí Está tudo errado Vocês estão vivendo Politicamente Para Roma E esqueceram A religião Esqueceram A profecia Então Essa cidade Cesaréia É uma das Grandes cidades Da região De Israel Então Felipe Ali deveria haver Provavelmente Uma grande igreja Uma grande igreja Porque Como eu disse Os judeus fiéis Eles estavam esperando O Messias E havia muitos Judeus fiéis É claro Infelizmente As autoridades É mais fácil Se corromperem Ok Se você está vivendo Um mundo simples É mais difícil Você se corromper Mas às vezes Pessoas que estão Trabalhando Na casa dos milhões Às vezes Acabam se corrompendo E era o que Estava acontecendo Com os sacerdotes Com os fariseus Estavam vivendo Uma vida De reis Com uma prosperidade Financeira Muito grande E aí Com os fariseus